O que é o homossexual? Tem que discutir o meu. Nem isso faz. Quando quer aprovar alguma coisa, me deixa descarteir. Daí é lá, a presidente... Mas o senhor não acha que essa castração aqui é uma coisa muito restrógrada? A pergunta é para estuprada, o que ela acha? Completamente sozinho. Mas assim, nenhuma pessoa para dizer, boa, Bolsonaro. O senhor não se sente solitário? Mas é uma imagem que é triste, até. Você quer sair às ruas comigo para ver como o povo me encara? Para mim, todo mundo é igual. Não é porque ele me tem prazer, não. Você vai criar a bolsa de estudo, como está proposto agora. O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de gay. Você tem amigo gay? Eu estou perto de você aqui agora. Pelo a pena de morte, João, você deve ter conta também. Conta a pena de morte? Claro, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar o quê? Só que o Brasil hoje tem 60 mil mortos por ano, metade mortos pela polícia. A polícia matou tanto, né? Você quer que a polícia não atire? Corte rápido. Faca. É tramontina. Atendido por um cubano desse, fantasiado de médico aqui dentro. Agora, no final das contas, nós mandamos por ano. A saúde em Cuba é uma coisa que funciona. Parabéns, Hugo Chávez. Eu estou lá e morreu. Presidente, o que o senhor tem a dizer sobre isso? A Dilma agora é referência para alguma coisa? Meu Deus do céu. Está com problema de energia aqui no Centro-Oeste? Dá para estalcar a venta aqui, ô gato? Pelo amor de Deus. Tu cita a Folha de São Paulo e cita a Dilma Rousseff? Desculpa aqui, outra pergunta, por favor. Eu estou me dispondo a ele, se quiser conversar comigo, para falar, abrir o jogo, eu vou conversar com ele. Algum familiar dele. Com a divulgada eu não converso. Até porque o advogado está defendendo os mandantes. O senhor teria disposto a visitá-lo? Não, não é visitar. Não vou visitar, mas está a minha mãe, pô. Vou visitar esse cara aí, pô. É sacanagem. Corte rápido. Faca. É tramontina. Se bem que o meu pai não era nada e arrancava a dente de todo mundo. Nem enfermeiro ele era. E eu também arranco. No sufoco, arranco o dente de vocês aqui. Se precisar, não tem problema nenhum, tá certo? Inclusive, vocês podem escolher se é com dor ou sem dor. Estão da embaixadora do Guaidó, você tem? Recebi as credenciais dela. Não havia sido acertado comigo. Faltou acertar, conversar. Eu sou uma pessoa no diálogo, para ter certeza disso. Tanto é que me declarando aqui, estou apaixonado por você. Um dia, parabéns, a Folha agora contratou uma pessoa que sabe fazer perguntas. Parabéns. Uma facada que o cara que dá a facada é protegido pelo segurança do Bolsonaro. Eu conheço segurança de palanque. Se é um caso comigo, sabe? Eu teria que pular em cima do meu segurança para não matar o cara. Primeiro, eu acho que o presidiário presta depoimento, não dá entrevista, mas tudo bem. Corte rápido. Faca. Jair Bolsonaro. Você é nordestino e não tem nada contra o senhor. Muito obrigado, hein? Ao contrário. Eles acham que o Nordeste é uma massa de manobra desse jeito. Na verdade, a imprensa brasileira está com saudade do PT. Está certo? Vocês lembram, Lula? Espera, deixa eu falar. Você está... Continua gravando aí. Para você passar em vídeo aí. Olha. Eu te perguntei alguma coisa? Eu quero saber se eu te perguntei alguma coisa. Está certo? Não perguntei nada. Como o senhor presidente entende, pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Corte rápido. Faca. Jair Bolsonaro. A primeira resposta é essa daí. Em relação à interculturalidade do Ministério, o que eu quero se pronunciar? Eu não entendi a tua pergunta. Tem matéria. Que matéria? Que jornal? Da Fã. Ah, da Fã em São Paulo. Outra pergunta, por favor. O Brasil está sendo governado por um bando de maluco. Bem, pelo menos não é um bando de cachaceiro, né? E nós deveremos virar essa página o mais rápido possível da nova Previdência. Presidente, o senhor pediu um ponto final, mas o seu filho continua atacando o jogo. Obrigado, pessoal. Ok, pessoal. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço. Na tua opinião, qual a solução para um homossexual? Ele vai ser feliz. Eu quero mais, se tiver algum homem aqui, gay aqui, que ele fique rouco de tanto urrado e felicidade com o teu namorado. Eu não posso admitir. É o material na escola, e como eu tinha razão. Tá, então a gente quer saber, por que que tu tem tanta birra com gay? A gente queria saber, a gente queria saber se tu... Nenhuma, tô até sorrindo pra você aqui. Tem que discutir o meu. Nem isso faz. Quando quer aprovar alguma coisa, me deixa descarteir. Aí é lá, a presidente... Mas o senhor não acha que essa castração aqui não tem uma coisa muito restrógrada? A pergunta é para isso o Prado, o que que ela acha? Completamente sozinho. Mas assim, nenhuma pessoa pra dizer, boa, Bolsonaro. O senhor não se sente solitário? Mas é uma imagem que é triste até ali. Você quer sair às ruas comigo pra ver como o povo me encara? Pra mim, todo mundo é igual. Não é porque ele é mesmo tem prazer, não. Você vai criar bolsa de estudo, como tá proposto agora. O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de gays. Você tem amigo gay? Eu tô perto de você aqui agora. Pelo a pena de morte, João. Você tem que ter conta também. Conta a pena de morte? Claro, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar o que é. Só que o Brasil hoje tem 60 mil mortos por ano, metade mortos pela polícia. A polícia matou tanto, né? Você quer que a polícia não ative? Corte rápido. Faca. É tramontina. Atendido por um cubano desse, fantasiado de médico aqui dentro. Agora, no final das contas, nós mandamos por ano... A saúde em Cuba é uma coisa que funciona. Parabéns, o Hugo Chávez foi falar e morreu. Presidente, o que o senhor tem a dizer sobre isso? A Dilma agora é referência pra alguma coisa? Meu Deus do céu. Tá com problema de energia aqui no Centro-Oeste? Dá pra estalcar vento aqui, ô gato? Pelo amor de Deus. Tu cita a Folha de São Paulo e cita Dilma Rousseff? Desculpa aqui, outra pergunta, por favor. Eu tô me dispondo a ele, se quiser conversar comigo, pra falar, abrir o jogo, eu vou conversar com ele, algum familiar dele. Com a divulgada eu não converso, até porque o advogado tá defendendo os mandantes. O senhor teria disposto a visitá-lo? Não, não é visitar. Não vou visitar, porque tá minha mãe, pô. Vou visitar esse cara aí, pô, é sacanagem. Corte rápido. Faca. Tramontina. Se bem que o meu pai não era nada e arrancava a dente de todo mundo. Nem enfermeiro ele era. E eu também arranco. No sufoco eu arranco o dente de vocês aqui, se precisar, não tem problema nenhum, tá certo? Inclusive, vocês podem escolher se é com dor ou sem dor. Uma facada que o cara que dá a facada é protegido pelo segurança do Bolsonaro. Eu conheço segurança de palanque. Se é um caso comigo, sabe? Eu teria que pular em cima do meu segurança pra não matar o cara. Primeiro, eu acho que o presidiário presta depoimento, não dá entrevista, mas tudo bem. Corte rápido. Faca. Jair Bolsonaro. Você é nordestino e não tem nada contra o senhor, viu? Tá, tão obrigado aí. Ao contrário. Eles acham que o nordeste é uma massa de manobra desse cara. Na verdade, a imprensa brasileira tá com saudade do PT. Tá certo? Vocês lembram, Lula? Pera, deixa eu te falar. Você tá... Continua gravando aí. Pra você passar esse vídeo aí. Olha... Eu te perguntei alguma coisa? Eu quero saber se eu te perguntei alguma coisa. Tá certo? Não perguntei nada. Como o senhor presidente entende, pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Corte rápido. Faca. Jair Bolsonaro. A primeira resposta é essa daí. Em relação à irregularidade do Ministério, o que eu quero se pronunciar? Eu não entendi a tua pergunta. Tem matéria. Que matéria? Que jornal? Da Foz. Ah, da Foz em São Paulo. Outra pergunta, por favor. O Raul tem que seguir o Brasil tá sendo governado por um bando de maluco, né? Bem, pelo menos não é um bando de cachaceiro, né? Sim. E nós deveremos virar essa página o mais rápido possível da nova previdência. Presidente, o senhor pediu um ponto final, mas o seu filho continua atacando. Obrigado, pessoal. Lendo aqui, pessoal. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço. Valeu, valeu. Valeu, valeu. E aí Valeu, valeu.